Nosso balanço geral, tá? Segura aí que tem reportagem completa. Agora um outro absurdo aqui em Curitiba. Alunos de uma escola municipal do São Brás estão sem aulas. Mas sabe por quê? Sabe por quê, Márcia? Por quê? É. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os ladrões furtaram os fios elétricos da escola, tá? É isso mesmo. Eles levaram a fiação. É inacreditável. As crianças estão sem aula porque a vagabundagem foi lá roubar a fiação. A Thaís Traversoli tá em frente à escola. Os pais estão revoltados, estão fazendo uma manifestação. É isso mesmo, Thaís Traversoli? Conta pra mim. Seja bem-vinda. Boa tarde pra você. Oi, Jason. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Ótima quarta-feira pra todo mundo. É isso mesmo, Jason. E não é a primeira vez que esse tipo de furto acontece nessa escola, viu? A escola é essa aqui, ó. Jonei Santos vai mostrar pra gente. Escola Municipal Monsenhor Boleslau Falarz, que fica no bairro Sombras. É uma escola antiga. Tem morador aqui, por exemplo, que já me contou que o marido já estudou aqui. Então, marido que tem 51 anos de idade, que já estudou aqui. Várias crianças estudam aqui. Uma escola importante pra comunidade. Só que os furtos de fios, isso tá acontecendo com frequência. Só na semana passada, né, Andressa? Vamos conversar um pouquinho com a gente aqui do Balanço Geral. Só na semana passada, você disse que foram quatro dias seguidos de furtos? Isso, exatamente. No dia 7, no dia 8, eles entraram na escola, fizeram, que daí desligaram até a quadra de esportes. Daí, no dia 10, eles vieram novamente, levaram mais uma parte e fizeram até a escavação. E vinham voltando daí no sábado, no dia 11, e tirando toda a luz do bloco principal, que é onde as crianças têm aula. A luz já foi restabelecida em partes, eu já vou explicar por que que é em partes. O pessoal já me disse aqui, Jasson, que da quadra, por exemplo, continua sem luz. E aí a gente tem até uma explicação, uma possível explicação pra esses furtos. Tem esse mato aqui, ó. Vamos pedir pro Dionês Santos mostrar pra gente? Do ladinho da escola, Jasson, colado com o terreno da escola municipal, tem esse mato, que é um local onde funcionava o antigo horto municipal aqui do Sombras. E as mães estão me contando, Jasson, que desde 2008 tem a reclamação. E é por isso que essas mães se reuniram hoje pra conversar aqui com a equipe do Balanço Geral, pra cobrar, pra cobrar do poder público. Porque, Andressa, a gente tá vendo aqui, o Johnny tá mostrando pra gente, realmente o lugar tá abandonado e tem até uma obra ali na frente, ó. Johnny tá mostrando uma casa abandonada, vidro quebrado, a pessoa faz buraco pra entrar ali pra usar droga? Isso, exatamente. O nosso medo, a nossa insegurança, é que sábado foi presa uma pessoa, tá sendo utilizado por usuários de droga. E o nosso medo é que esses usuários, né, no ápice, entrem dentro da escola e acabem fazendo alguma coisa com as nossas crianças ou puxando ela pelo portão. E também fora que é uma preocupação tanto pra comunidade, porque aqui 5h30, 6h que tá mais escuro, a iluminação não é adequada e fica todo mundo exposto a esse terreno. Ô, Jasmo, vou pedir pro Johnny mostrar pra gente aqui. As mães estão reunidas na frente da escola, é o momento de saída, estão com os filhos. Criançada pequenininha, viu, de 5, 6, até 9 anos de idade, elas vieram buscar as crianças e chamaram a equipe do Balanço Geral. Eu não sei se você tem alguma pergunta aí do estúdio, Jasmo, a respeito da situação por aqui, mas eu já tenho notas, respostas da Prefeitura de Curitiba, porque nós procuramos, sim, pra cobrar aqui, com essas mães que estão procurando a equipe do Balanço Geral. Eu acho que é importante saber se alguma delas já passou algum susto maior, alguma situação aí mais preocupante, Thaís? Já, já passaram, sim. A gente conversou antes dessa entrada ao vivo e realmente tá muito grave, muito perigoso, o que tá acontecendo aqui do lado dessa escola, Jasmo. Por exemplo, Andressa, você disse que no sábado, se eu não me engano foi no sábado, um guarda municipal tava por aqui, eles foram prender uma pessoa que já tinha passagens pela polícia e que estava aqui. Isso, a gente foi informado que esse indivíduo, ele já possuía quatro mandatos e ele foi tirado aí de dentro. Tanto que no sábado de manhã a gente teve entrega de parecer das crianças e a gente estava todo mundo na escola, o que poderia ser um risco pra gente também quando a gente estacionou, estava esperando as crianças. Como é teu nome? Monique. Monique, você também acabou de buscar o filho aqui na escola, né? E você me relatou muita preocupação porque tá do ladinho o terreno. Tá do ladinho, a gente fica preocupado por eles estarem brincando, eles gostam de subir na grade, brincar, porque criança é curiosa, né? Eu mesmo recomendei pro meu filho pra ele evitar ficar próximo da grade porque a gente tem medo que uma pessoa entre aí, a gente não sabe a índola da pessoa que está ali dentro e puxe eles. Então a gente quer uma segurança com nossos filhos antes que aconteça algo mais grave, algo pior com nossas crianças, né? Ô Jasson, a escola é grande, tá? A gente entende aqui a preocupação dessas mães, desses moradores, a escola é grande, é importante pra comunidade, eles relataram pra gente que não tem nenhuma reclamação com relação ao ensino, mas sim a questão da segurança tá tirando o sossego desses pais. Eu vou ler a nota aqui que nós recebemos e vou pedir pro John Aie pra gente um pouquinho mais pra frente, porque dali a gente consegue ver essa maior preocupação dos pais, Jasson, porque a grade, ela é grudadinha com a escola, tá? Então dali, os pais já identificaram alguns buracos que foram feitos, possivelmente pra pessoa tentar entrar na escola. Daqui o John Aie vai conseguir mostrar pra gente o quanto é perigoso. O pai fica, deixa a criança aqui, a mãe vai embora, e aí fica pensando, e se alguém pular aqui nessa escola? Por isso que pra eles, o fato desse lugar aqui estar abandonado, pode estar aumentando a insegurança no lugar, já que as pessoas ficam aqui do lado e pulam na escola pra cometer os furtos. A nota da Prefeitura diz o seguinte, que a Secretaria Municipal de Educação informa que um eletricista fez uma vistoria ontem pela manhã, aqui já foi providenciado o reparo necessário, o atendimento aos estudantes foi mantido normalmente, o fornecimento de energia restabelecido ainda na terça-feira. Só que detalhe, me disseram que na quadra, a quadra ainda não foi restabelecido. A Secretaria também disse pra gente que contabiliza um gasto anual a próximo de 310 mil pra recuperação de escolas com situações de vandalismo. E a Secretaria mantém contrato com a empresa G5, já assuma serviço de monitoramento interno. Cabe à empresa repor itens furtados durante, furtados, né, dentro dessas áreas que são monitoradas. Aí também reforça pra população chamar sempre a guarda municipal no 153, ou ligar diretamente pra empresa G5 no 3045-7940, Jasson. Mas, segundo as mães aqui, ligar direto pra guarda municipal, até mesmo pra empresa, não tá resolvendo. Porque o mato continua aqui, precisa fazer alguma coisa com esse mato pra que algo maior não aconteça com as crianças que estão aqui do lado, Jasson. Pessoal, por isso você, o Dionnei, estão aí no local. Porque vocês agora estão sendo a voz dessas mães, a voz dessas famílias que têm filhos que estudam aí na escola. O BG é a sua voz, tá? 999-26-1598. Alô, Prefeitura de Curitiba. Escola Suja do Mundo fala isso, né? Aí no São Brás. A Thais pode só confirmar pra mim certinho o nome da escola, porque fica aqui o nosso alerta. Se estão ligando pra prefeitura, se estão ligando pra um 5-6, se estão ligando pra guarda municipal, a situação não tá sendo resolvida, ligaram pra gente. E aqui está sendo feito, nesse momento, o alerta. Estamos chamando, então, também a atenção, nesse momento, da prefeitura pra esta situação que a Thais acabou de registrar aqui pra gente. Só confirma pra que não haja nenhuma dúvida onde é e o nome da escola, Thais Travessori. É a escola municipal Monsenhor Boleslau Falás, no São Brás. E esse terreno fica bem do ladinho, que é o antigo horto do São Brás. Segundo os moradores, desde 2008, eles conversam, eles fazem pedidos pra fazer alguma coisa com esse terreno aqui, que tá gerando insegurança do lado da escola. Thais Travessori, obrigado. Tá feito o alerta. Bota no arquivo aí, vamos torcer pra que a situação se resolva. Agora tem uma outra situação aqui que eu queria chamar a sua atenção. Essa história chegou pra nós, eu fiquei impressionado, viu, Márcia? Porque não é todo dia que acontece um caso como esse.